Resident Evil 4 A gente pode usar a TMP, estamos apenas com 9 balas de TMP Bom, mas a TMP é que tem um estoque, então assim a gente vai conseguir mirar mais corretamente Ah é, erramos apenas um tiro Para cada dragão de pedra que a gente matar, vai estar subindo esses baúzinhos aí O primeiro foi esse daqui, com 5 mil em barras de ouro, beleza E o outro vai ter um Iluminatus Pendant Ou, eu me confundi outra vez e falei, é... Iluminatus Pendant eu falei Eu não sei o que eu falei cara, vai peraí Beleza, você pula aqui, vai estar vindo só um, o outro ele vai ficar paradão ali por algum motivo Opa, ele veio, filha da mãe Finalizei ele na Black Tail mesmo, tudo certo Iluminatus Pendant Eu falei Pendatus e Iluminant, é algo assim mano Por isso que nem eu sou madruga né cara, tipo Troquei as sílabas Beleza, aqui a gente pode usar a TMP também Ah, tá, esse dragão de pedra ele vai cair virado para você Aí você vai aqui no meio e atira nele Beleza Eu vi isso no Kaique Gamer cara, uma vez na live dele, foi muito tempo Antigamente eu, eu... O dragão de pedra caia virado para mim, por exemplo, eu ia para a esquerda Aí eu ia lá para o outro lado Para atirar nele, tipo, mas não precisa, é só você ir no meio, que é muito mais fácil É muito mais fácil Último pedaço da quimera Bom, vamos tentar matar esse cara aqui Temos três balas de cada uma Tenta finalizar... Ah, filha da mãe Nossa Vamos ver Será que dá? Será que dá? É, mano Estamos com zero balas de pistola no pente E zero e... Ah Ah, bom, achei que ele ia ter aguentado dois tiros de... De shot, não é possível, né? Bom Então nós estamos com zero balas no pente Para Black Tail E para... E para TMP, a gente pode recarregar elas no próximo mercante Que espero eu Tenha reload... Reload, né? Tenha capacidade Ok, mano Vocês viram, quem assistiu aí Os episódios passados O sofrimento que foi para mim Por rifle, eu tive que recarregar o rifle Com zero bala, sendo que eu estava mantendo ele assim Há mais de um episódio atrás Bom, mas beleza, então agora vamos continuar Que vai ter esses carrinhos Bora Fazer aquela viagem, né? Fui Voltei Ai ai Beleza Então nós vamos aqui pegar Aqui tem uma Spina, se não me engano E uma bala de shotgun, exatamente Eu pensei em bala de shotgun antes de ver Mas é porque eu esqueci o nome shotgun por algum motivo Bora dar uma recarregada da shotgun A gente pega as balas que dá para pegar Joga duas fora Ou joga a erva fora? Poderia jogar a erva fora, né? Vamos jogar a erva fora Sem grandes problemas jogar lá fora Vamos destrancar pelo lado de fora Isso aí Agora vamos usar todas as peças Usamos Usamos Aquela aguinha para hidratar E vamos usar o último pedaço Beleza Aqui temos uma entrada Que eu demorei muito tempo Mais de anos para descobrir que existia isso daqui, cara Sério Eu joguei há muito tempo R4 sem saber que tinha isso, velho E aqui tem uma... E aqui tem uma... né? Bom, uma explosiva Pelo menos é melhor do que a incendiária Então... Eu jogo a incendiária fora Tá ok E aqui temos dinheiro Cinco mil em barras de ouro E aqui é onde o lugar... o Salazar deu aquela risada da gente, né, cara E aqui é onde a gente vê o tesouro, caso a gente não tenha visto, né? A gente vem aqui e vê o tesouro ali Que é o pedaço da máscara Beleza Continuar Pode ficar do outro lado do Ashley Mas se bem que ela já veio para cá, né? Follow me Wait Pronto Pega esse pain ali Eu acho muito legal, cara Essa visão aqui Eu não sei porque Essa paisagem Mas eu acho muito legal, velho Acho muito legal Follow me Follow me Outra coisa que eu demorei muito para descobrir, galera Esse daqui, ó Eu descobri por causa de... Por causa de comentários de vocês, cara Faz muito tempo Cara, esse daqui é o único quadro que não é do Saddler No jogo inteiro Que dá... Que dá para derrubar E pegar grana É o único quadro que não é do Saddler que dá para fazer isso Bala de pistola Bom, se eu recarregar eu vou ganhar mais do que isso, então Beleza, então bora Finalmente estamos aqui Vamos ver se tem um bendito reload assim, mercante, cara Que eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais, mercante Pelo amor de Deus, cara Me dá um reload aí do... Da... TMP Por favor TMP, cara TMP Muito obrigado, cara Air Power Capacidade Reload, não É capacidade, na real Capacidade do rifle Deixa eu ver quantas balas de rifle nós estamos Nossa, não dá para ver por aqui, velho Estamos com duas barras Então, recarrega o rifle Black TV também, capacidade Reifle É... É... Fire Power sempre Reload Speed sempre Capacidade agora Com certeza Short ganhante no UPA E tá tudo certo Beleza Olha que delícia, cara Vamos para 150 balas do TMP Cara, mas não deveria estarmos com mais balas? Tá, então o reload da TMP não libera aqui ainda Hum... Ok Pegar aqui mais bala... Ah, mais bala de pistola Nossa, mas vamos vender aqui a erva Esqueci de vender a erva O que você está vendendo? Vamos vender uma erva combinada dessas verdes Uma só E uma dessas três juntas E cinco spinels Podemos vender Quatro de velvete blue Pode deixar um olho Olha, temos... A lamparina ainda não está completa Deixa eu ver Então, bora combinar Eu tinha combinado no episódio passado Não tem? Não tinha, galera Se não me engano Só que eu acho que eu não devo ter salvado Ou talvez eu esteja simplesmente enganado Bom, temos bastante tesouros aqui para vender Depois a gente vende esses tesouros Deixa tudo aí direitinho Não tem problema Sem pressa Então é isso Tá, então a gente vai fazer Indireto aqui Né? Wait Follow me Wait Follow me Meu Deus Wait Follow me Wait Beleza, Ashley? Cada um no seu quadrado Quadro Ah, Hadro Cada um no seu quadrado Meu Deus Eu não cantei isso Cantei? Eu não cantei isso Cantei? Ai, ai, cara Essa música é da antiga, hein, velho É da antiga Meu Deus do céu Tá bom? É isso aí Aqui nós temos, né Aquele maldito Cara Você pode atirar de fora Ou lá dentro Que não tem diferença, cara Você tem um tempo suficiente para atirar Mano Não precisa nem Atirar fora Atira lá dentro mesmo Ah, não tem No big deal No big deal Entendeu? Então Só fazer isso Tá ok Ok, vamos ter a Os caras das brocas, né Os caras vão vir com a broca Por que tem uma broca aqui, velho? Por que tem essa máquina aqui? Ninguém já parou pra pensar Dá um headshot Opa, que delícia É E como sempre A gente fica sempre aqui Porque a gente gosta de ser Vida louca A gente gosta de ter essa visão aqui Será que o Leon vai morrer? Não, não vai Não dá uma agoniazinha, cara? Pra você ver esse negócio chegando Eu sempre gostei de fazer isso, mano Acho que não é a primeira vez que eu faço isso É em vídeos Inclusive eu fiquei um pouco longe, né? Dali dá pra ficar mais perto ainda Sem você levar o... Sem você levar o dano Beleza? Vem comigo Vamos pegar a jarra da rainha A caneca da rainha A caneca real E vamos embora daqui Beleza Podemos pegar... Não, não vamos pegar ainda Deixa a flecha aí A gente pega ela na volta A gente já vai vir aqui Pra gente já pegar as coisas, entendeu? Estendeu? Eu falei estendeu Por quê, galera? Provavelmente Eu não sei... É, eu posso matar esses caras, mas... Provavelmente eu vou usar o rifle Nos caras de escudo E vou usar uma flecha E vou vazar Então a gente já coloca a garrafa da rainha aqui também E já é mais rápido Quando a gente vier aqui A gente só coloca do rei e vai embora Aqui também é um lugar que eu gosto muito, velho Eu gosto muito dessas cortinas, cara Achei muito massa Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Para o próximo episódio Eu vou estar ensinando uma estratégia de speedrun Para as armaduras, cara Vai ser bem curtinho, provavelmente, para o próximo episódio Não vai ser muito longo, não Esse aqui também não estou sendo muito longo Porque eu estou querendo separar direitinho Não deixar tão grande o vídeo, tá? Peço perdão a quem está pedindo que o vídeo seja maior, mas... É... Tá sendo mais fácil desse jeito, tá? Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram E é isso A beleza foi da nossa Até o próximo episódio Falou! Tchau 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 Tchau